Fala pessoal, e aí beleza? Quem está falando aqui é Jeanne, sou professora de biologia do Diogo no Enem. Vamos a uma questão de genética. A maravilha Mirabilis jalapa é uma planta ornamental que pode apresentar três tipos de fenótipo. Planta com ramos verde escuro, plantas com ramos brancos e plantas mescladas. Plantas mescladas possuem ramos verde escuro, ramos brancos e ramos variegados. Como mostra a figura a seguir, todas as células de ramos verde escuro possuem cloroplastos normais, com clorofila. Todas as células de ramos branco possuem cloroplasto mutante, sem clorofila. Ramos variegados contém células com cloroplastos normais e células com cloroplastos mutantes. E células com ambos os tipos de cloroplasto. Na formação de sementes, os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. A progênia, resultante da fertilização de óvulos de flores presentes em um ramo variegado, com pólen proveniente de flores de um ramo verde escuro, Conterá apenas plantas com ramos de folhas brancas, plantas dos três tipos fenotípicos, apenas plantas mescladas, apenas plantas com ramos de folhas verdes escuros. Olha só, ele já vem dando uma dica aqui. Ele diz que na semente, os cloroplastos são herdados apenas do óvulo, ou seja, da parte feminina. Então, os óvulos, os óvulos estão presentes em folhas de ramos variegado. É isso que você tem que olhar. Então, o ramo variegado, ele vai ter os dois cloroplastos. Ele tem um cloroplasto do tipo verde escuro para o ramo verde escuro, ele tem um cloroplasto para o ramo branco, e ele tem um cloroplasto mesclado, que é o ramo variegado. Então, por quê? Porque a gente está falando aqui de fenótipo. Aqui, o nosso fenótipo, o cloroplasto verde, vai dar o fenótipo, o gene do cloroplasto verde vai dar o fenótipo verde escuro. Esse gene aqui, ele vai dar o fenótipo branco. E esse gene aqui, ele dá os três fenótipos, o branco, o verde escuro e o variegado, que é como se fosse a mistura dos três. Então, quando ele fala que é a mãe que tem um ramo variegado, o óvulo, a mãe não, a parte feminina, o óvulo de uma flor variegada, o que vai acontecer é que a progênese, a nova planta, ela vai ter os três tipos fenótipos. As novas plantas terão os três tipos fenótipos. ela pode ter plantas com ramos brancos, verdes escuros e variegados. Ok, gente? E é isso daí. E aí, conseguiu entender a questão? Eu espero que sim, tá certo? Então, fica ligado no nosso canal e eu vejo vocês na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho